Música Presidente Raiwa, lhe talk ba prisão, bania compromisso con a Barroja Solo, a Tumai e a Tina Nidane la realiza. Música Presidente Raiwa, Arseno Bano Hator Lhe Hira Kne, Wain Hira participa e a grande entrevista e a Zemen Bebora Dili e a Loron Ruanulo Resinghat Fulanza Nairutinane. Nihateten Ruhak Solo, ikus-ikus-ne ema sempre fosala dekba Dr. Maria Alcatiri, tamatuir Arseno Bano Ruhak Solo, ne, projeto consensual. Arseno Bano optimista Ruhak Solo, se emai e a Tina Nidane tamba nia hanesan zera sanfong, lakoi halakun detestado Timor-Leste, ne, osam baruhak Solo, ne. Nudar zera sanfong, seduta makas, hodilori Ruhak Solo, timor-leste, hodilha K Solo, timor-leste especial povure Rahuak. Nero, hau atudi hatete, hau ya responsabilidade hau asegura investimento timor-leste de Rahuak. La belemote. La belemote. Ah, kuai hira hau atama proposta, tina idane le ha ha orsamento bota-necita bote, mba Ruhak Solo, tina en koto. Tina en koto. Tina en koto. Tina compromete tira. 2021. Ah, A gente não tem mais. Tem mais. Ou para a Gira Magma? Para a Gira Magma, eles não têm mais de novo. Fulhan, tudo primeiro, eles recuperam. E a fulhan, tudo, tudo, mais. Depois de Março, eles têm mais de novo. Fulhan, eles têm mais de novo. E a percambiando. A gente não tem mais de novo. E a fiar, eu sei lá, vai embora. Eu me disse lá, vai embora. Agora... Ele é a missão. Sua excelência, primeiro ministro da Uru, presidente da autoridade do serviço. O que é o governo do governo do Centro-Liniano? e o roxelok não é um tempo para o mais. Depois, também, quando a gente tem que se desculpe, não tem que se desculpe, não tem que se desculpe, e também o projeto é consensual. Dada na roxelok, já se dá de figueira da Força, Portugal, também há problema com a capacidade financeira, a companhia Atlantic Eagle Shipbuilding, que é responsável pela construção roxelok, bancarota. O roxelok constrói o custo toco-sanulo-resin-toluliu, no Rone, inaugura e alon-ruanulo-resin-en-fulam-maiu-tinan-ri-hun-rua-sanulo-resin-hitu e a cidade de figueira da Força, Portugal. O roxelok é a capacidade a titular ema atos-tolu-ritunulo-resin-hitu no careta-ramoto-sanulo-resin-lima. Enquanto processo de construção, barrona-dine o contrato, assina e atinan-ri-hun-rua-sanulo-resin-hat entre o governo e a empresa portuguesa. No construção, consegue parado, mas bebenhira estabelece-se em processo de construção, Rone entrega-ba-autoridade-raoa, mas responsabiliza. Equipa Cobertura, ZMN.